Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo muito massa, é um vídeo de drible aí, um drible muito simples, cara. Facinho, mas facílimo mesmo. Tenho certeza que você vai arrebentar aí e passa mesmo, cara. Top demais, você vai gostar. Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição. Se inscreve no canal, deixa aqui o like pesadão. E também começa a seguir aí, pessoal, o Espaço do Boleiro, hein? O link tá na descrição aí, tá certo? E acessa lá o site, fechou? Bora aí, é nóis, tamo junto. Galera, então vamos lá pro passo a passo desse drible aqui, que é muito massa de fazer. A gente vai tá fazendo ele em cinco passos, tá certo? E eu queria lembrar vocês o seguinte, eu uso muito esse drible na hora que vai finalizar no gol, cara. Tá? Quando eu tô de frente pro gol, o marcador tá na minha frente, e aí eu vou dar aquela balançada pra poder passar do adversário. Primeiro passo é o seguinte, hein? Ó, eu vou dar um corte pro lado e aí eu vou travar a bola. Então seria o primeiro e o segundo passo. E quando eu travar a bola, eu dou um time, dou aquele tempo. Então, ó, cortei, tum, e paro. São os dois primeiros passos. Então, ó, um, dois, ó. Um, dois. Beleza? Na hora que você fizer o dois, que você parar aqui, você vai fazer o três, o quatro e o cinco em sequência. Tá bom? Que seria, de novo, outro corte. Certo? E aí você dá uma pausa e já emenda de novo, de uma vez, dando o corte pra poder finalizar. Então, ó, aqui, ó. Então paramos aqui no dois, beleza? Então vou fazer três, quatro, cinco. E aí, faço a finalização. Tá certo? Então, ó, vamos repetir aqui então. Um, dois. Travou. O três, o quatro, o cinco em sequência. Três, quatro, cinco. E aí você pode estar finalizando no gol. Tá certo? O Maicon tá dando pra acompanhar direitinho aí, né? Beleza, então, vamos lá. Só a galera pede aí. Vamos lá, ó, galera, ó, de novo. Vou começar bem pra cá, pra ver se eu termino mesmo na frente da câmera. Ó, então eu fiz um, pra ver. Um, dois. E aí, pra finalizar. Beleza? Esse drible é muito massa de fazer, cara. Você pode estar fazendo ele pra finalizar, ou simplesmente pra também sair do marcador. Tá bom? Às vezes você tá indo mais pra linha de fundo ali, como se fosse cruzar, né? Dá pra enganar ele pra fazer um cruzamento, ou fazer uma enfiada de bola. Beleza? Então, se liga aí. Bora pros exemplos aí. É nóis. Vamos lá. E aí Música Música Se inscreva no canal Galera, é isso aí Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Galera, treina bastante Esse drible é facinho de fazer, cara Simplesinho, mas funciona muito, hein Tenho certeza disso, eu faço muito ele na pelada Fechou? Então fica com Deus Um abraço e fui!